E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Hoje um vídeo diferente, um vídeo de unboxing. Acho que vocês assistiram o meu vídeo de 5 mil inscritos, se vocês não assistiram, recomendo a todos que assistam. E nele eu falo algumas mudanças que nós vamos ter no canal, alguns investimentos que nós estamos fazendo, entre eles um PC novo e microfones. Muita gente tem falado que na hora que eu jogo com a Mirelle, existe um problema de eco no microfone, que vocês escutam a voz da Mirelle. Nossa sala é muito pequena, a gente grava no mesmo ambiente, então é comum acontecer de vazar, principalmente quando a Mirelle grita. E eu sei que isso não é uma coisa agradável. Pensando na qualidade do canal, já que uma coisa que eu sempre bati o pé foi na qualidade de áudio, a gente investiu um pouquinho e compramos esses dois microfones. Um é meu, um é da Mirelle. Deixa eu mostrar para vocês aqui as especificações. O bom assim de ter dois, dá para mostrar tudo junto. Se vocês quiserem ler, podem dar uma pausa, mas não fala nada de muito especial. Ele somente fala que é um microfone condensador, profissional de estúdio. Ele tem um sistema cardioide de captação, na verdade eu acho que ele é o hipercardioide, ou seja, ele é unidirecional. Então ele vai captar somente o som da frente. Claro que vai vir um pouquinho da parte do fundo, mas ele vai eliminar quase todos os ruídos de lateral e de ângulo. Provavelmente deve vir um manual mostrando a curva direcional dele, e eu vou tentar mostrar isso para vocês. Mas vamos ao que interessa, vamos ver o que vem aqui dentro. Separo o microfone da Mirelle e vamos brincar com o meu. Uma coisa que já me chama a atenção de cara é o peso disso aqui. Isso aqui é muito pesado. Todos os microfones, condensadores, são pesados, mas eu acho que esse aqui chega a ser mais pesado do que o áudio técnica que eu já tenho. O microfone que a gente escolheu foi esse Samsung aqui, é o C01U, onde o U é USB. Tu não precisa de um Phantom Power para alimentar ele, ele é alimentado direto na USB. Bati na câmera, normal. Deixa eu abrir isso aqui, que eu acho que é mais fácil para a gente ver. Aqui nós temos provavelmente um folhetinho falando sobre outros produtos da Samsung. Provavelmente microfones, mesas digitalizadoras, algumas coisinhas a mais. Registro, um guia rápido provavelmente de como configurar. Ele é plug and play, só plugar no computador. Ele funciona automático. Aqui nós temos um tripézinho. Oh, interessante. O tripézinho é de metal. O outro do meu áudio técnica é de plástico. Então, esse aqui acho que é um pouquinho mais firme. Vem junto um bag para te guardar o microfone. Aqui nós temos o suporte para ele. Vem junto uma rosca para, dependendo qual é o pedestal que tu usar, a rosca grossa ou a rosca fina. Aqui a gente vai tirar para colocar ele. Temos aqui o manual de instruções. Temos ele em cinco idiomas. Inglês, francês, alemão, espanhol e italiano. Normalmente ninguém lê isso aqui. Isso aqui fica guardado em uma gaveta ou dentro da caixa. Mas, não tem nem muito o que dizer. Ele fala aqui sobre algumas características. Diafragma largo, microfone de sujo profissional, condensador. Compatível com PC e Mac, não precisa de drives ou alimentação externa. Ele tem um som extremamente detalhado, ideal para gravações de vocal, instrumentos acústicos e outras fontes de som. Grande qualidade, alta qualidade de conversor com 16 bits, 48K de sample. Cápsula de 19 milímetros com 3 micron diafragma. Hipercardioide. Ele é metal inteiro. E vem junto um stand mais um cabo USB de 10 pés. Plug and play. Plug é direto no computador, ele instala os drivers automáticos, não precisa fazer nada. E aqui está a curva polar dele. Ele vai pegar o som melhor de frente. Ele vai reduzir muito o som da lateral. E o som na diagonal, ele elimina por total. Ele pega um pouco do som de trás. Depois eu devo fazer um vídeo mostrando principalmente esse microfone e o outro que eu tenho. Que vai para mostrar as diferenças do que é o microfone normal, o que é o microfone de webcam, o que é o microfone condensador e o que é o meu microfone que eu uso hoje. Acho que eu estou falando aqui, que é o microfone do meu Triton. Cabinho USB. E vem junto um CD de instalação de um programa deles, que é o Sonata, que é o Equalk. Está para gravar, dar efeitos de voz, essa coisa toda junto. E vamos ao que interessa, que é o nosso microfone. Está aqui a criança, pesado como eu imaginei que fosse. Todo de metal, muito bem acabado. Detalhes aqui. Ele só pega, como eu disse, o som de frente. Ele pega um pouco do de trás, pelo que eu estava vendo pela curva polar dele. O meu outro não pega tanto. Mas é mínimo. Aqui a ligação do cabo USB. Aqui eu abro, encaixo ele aqui, e prendemos aqui embaixo. Aqui a gente vira, e rosqueamos no nosso suporte. Claro que, microfone nenhum faz milagre. Como eu disse, o nosso apartamento é muito pequeno. Vai vazar um pouco do som da Mirelle, sempre. Mas eu acredito que com esses microfones, vai reduzir bastante isso. Aqui está ele paradinho. Aqui está ele mostrando para vocês. Eu não apertei forte aqui, só para não ter problema. Mas, pelo que eu estava vendo, a qualidade desse microfone é muito boa. Muito boa mesmo. Estou louco para testar. Daqui a pouco eu já vou botar ele lá no meu PC. E vou fazer todos os testes. Como eu falei, eu sempre bato muito na tecla do áudio. Na qualidade de áudio. Não adianta vocês terem um vídeo bom e um áudio ruim, onde dá chiado, onde vocês escutam mais o teclado do que o jogo, mais o som da rua do que o jogo, sons externos. E eu acho que um microfone desses, vocês conseguem reduzir muito isso. Então, recomendo a todos. Sei que não é um microfone tão barato assim. É um investimento caro. Mas eu acho que a qualidade melhora muito. Não vou fazer nesse vídeo. A ideia desse vídeo é simplesmente um unboxing. Depois eu vou fazer essa comparação dos microfones, para vocês verem a diferença de som entre todos esses microfones. Eu vou usar um microfone normal, que é o headset da Microsoft. Vou usar o microfone da minha webcam, que é essa que eu estou filmando. Vou usar o microfone do notebook da Mirelle. Vou usar o meu microfone Triton. E vou usar o microfone com condensador, que é o nosso novo brinquedinho para trazer um pouquinho mais de qualidade para o canal. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse unboxing, dessa dica de microfone. Se gostaram, cliquem aí no gostei, cliquem no favorito. Ajudem a compartilhar o vídeo, compartilhem nas redes sociais. Temos aí o Google+, o Facebook, o Twitter. Isso é muito bom. Compartilhando esse vídeo nas redes, vocês estão levando esse vídeo amigos de vocês, que não são meus amigos, mas que são amigos de vocês nas redes sociais. Isso tem trazido muita gente ao canal. Agora há pouco eu fiz o vídeo de 5 mil inscritos. O canal cresceu muito rápido, graças à ajuda de vocês. E com certeza isso é um incentivo para a gente continuar investindo no canal, com um computador novo, com microfones novos, para trazer mais qualidade para vocês. E sempre trazendo coisas novas. Deixa eu mostrar também o que chegou hoje, em primeira mão aqui. Só um previewzinho rápido. Chegaram as memórias já. 16 GB DDR3, 2 pentezinhos de 8, 1, 8, 6, 6. Isso aqui vai ser já por PC novo. Hoje chegaram as memórias e os microfones. Daqui a pouquinho começa a chegar o resto. Se tudo der certo, semana que vem já vamos ter o PC novo funcionando. Tá gente? Por hoje ficamos por aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Um abraço. Like favorito sempre, como eu digo. E até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.